Estamos de volta, Soledad Barré Viedma é o tema de hoje do Opinião Pernambuco, que faz uma alusão ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Soledad era uma militante paraguaia que foi assassinada no Recife, no auge da ditadura militar. Diogo Barreto, historiador do Arquivo Público Estadual, participa do nosso programa. Também na Sandi Barré, artista plástica, pedagoga, militante dos direitos humanos e filha de Soledad. E ainda, Hilda Torres, atriz que interpreta Soledad Barré no teatro. A pergunta que eu te fiz no bloco passado e não deixei você responder, te tomei a palavra, eu vou fazer novamente. Como é que você começa a tomar contato, intimidade com a história de Soledad, sua mãe, que você conheceu tão pouco? Porque vocês se separaram, você devia ter um ano de idade, era isso? Exatamente. Na verdade, eu tomei contato desde sempre. Talvez com mais consciência a partir dos 10 anos, 11 anos. Mas, como tinham muitos exilados brasileiros em Cuba, havia uma espécie de comunidade. Então, ali a gente ouvia coisas, a gente conhecia companheiros, depois se ouvia do desaparecimento deles. Ou seja, a história estava sempre ali presente. Mas, como eu falei, com mais consciência a partir dos 10, 11 anos, quando vem para o Brasil, eu perco um pouco essa relação, inclusive pela questão do idioma, pelas dificuldades da adolescência. Eu morei no Brasil por 16 anos, eu não tive uma documentação, então eu tive muitas questões, assim. Eu não podia dar continuidade aos meus estudos, eu não pude tirar uma carteira de trabalho, ou seja, eu fiquei um tanto numa situação ruim. E depois, eu costumo dizer que o processo de redemocratização no Brasil foi o start também do meu processo de encontro com a história. E imagino que, de várias pessoas, de início do seu processo de poder falar para poder contar essa história, ou seja, abrir aquelas mágoas, aquelas tristezas, aquelas sensações que tinham sido obrigadas a ficar fechadas e silenciosas. A partir do momento que o próprio Estado assume o seu erro, ele dá uma oportunidade da gente poder falar sobre isso. E foi nesse processo que eu comecei a me envolver mais, a querer conhecer mais, até para poder entender quem era eu, né? De verdade, construir uma identidade própria, preservando e conhecendo a história dos meus pais, né? Ou seja, preservando as minhas raízes, né? Conhecendo aí. É uma longa história, longa mesmo. Ilda, vocês se conheceram, você e Nassandir, no processo de montagem da peça, do espetáculo? Sim, a gente iniciou com uma pesquisa e documentos, entrevistas, visitas. E aí, nesse processo, o Rariano Mota, que é autor do livro, o Soledad. Deixa eu aproveitar, então, eu tenho o livro aqui, eu vou mostrar, eu acho que para essa câmera, você pode ir falando. E aí, esse livro, inclusive, é que inspira a gente. Soledad no Recife é o título do livro. Exatamente, Soledad no Recife inspirou, inclusive, a decisão para a gente montar a peça sobre a vida de Soledad. E aí, o Rariano passou o contato de Nay, até que chega um momento que ela estava vindo para cá, nesse processo da gente pesquisa e a gente pensando como a gente iria encontrá-la, porque a gente montou, era o idealismo, era o desejo, mas a gente não tinha nenhum recurso, nenhuma iniciativa de um recurso que pudesse ajudar a gente naquele momento para poder ir visitar Nay, encontrar Nay em São Paulo. Que não morava aqui, então, ainda. São Paulo. Aí, ela vem encontrar a filha dela, que é neta de Soledad, e que estava aqui no momento. E a gente, ela falou, ó, estou indo para Recife, é uma oportunidade, eu disse. E aí, foi um encontro de muita emoção. Mas, dali, então, não era só um encontro de emoção e também encontrando a cronologia, né, de Soledad, da vida de Soledad, que Nay trouxe para a gente, mas foi um encontro de uma parceira. Então, Nay vem como parceira, amiga e vem para a família. Aí, ela entra também no espetáculo, ela responde pela identidade visual e tem uma música dela, que ela canta no espetáculo, é a nossa parceira. Eu falei na abertura do programa, por minha conta e risco, de que o assassinato de Soledad e todo aquele episódio ali da granja de São Bento, porque ela não morreu sozinha, morreu com um grupo de mais cinco pessoas, se eu não me engano. Me referi a ele como um dos episódios mais cruéis da ditadura militar. Mas não é também uma opinião tirada do nada, se eu não me engano, é Hélio Gaspari que... Isso, o Hélio Gaspari cita no livro dele. ...que considera dessa forma ali no livro A Ditadura Escancarada. Escancarada, isso. Você, como historiador, assim, à luz da história, né, dos instrumentos com os quais vocês trabalham, foi exatamente isso, um dos episódios mais brutais da ditadura militar brasileira? É, eu trabalho com o tema, né, estou tentando me familiarizar com o tema há 12 anos já. E foi, inclusive, o tema da minha pesquisa para mestrado, embora não tenha sido especificamente a luta armada, mas é no contexto do regime. E eu, de fato, pela própria minha vivência diária, né, de trabalhar nos arquivos do DOPS, no arquivo público, eu realmente conheço alguns casos, mas, de fato, eu não conheço ali dentro daquele acervo nenhum caso que tenha sido tão brutal. E das coisas que eu já li até hoje de exemplos em ditaduras no Cone Sul, Operação Condor e até mesmo outros, né, operações em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Paraná, eu realmente também não conheço nada que tenha sido tão brutal. Especificamente, no caso do Soledad, há algumas revelações feitas nos documentos e algumas outras histórias que nós entendemos do próprio contexto, né, das visitas feitas ao arquivo, inclusive por agentes do Estado que estiveram envolvidos diretamente no caso do São Bento. Entre eles, né, por questões éticas a gente não vai citar nomes, mas pessoas que estiveram diretamente ligadas à descrição dos fatos, né, então são coisas que realmente nos mostram que há mais de uma versão nessa história. E essas versões estão todas presentes, exatamente lidas nas entrelinhas. E a história, ela se apropria exatamente dessa leitura do não dito, né, das entrelinhas, para que a gente possa ter um esclarecimento melhor dos fatos ou até uma compreensão diferente daquilo que os documentos nos mostram. Eu vou pedir para a produção, a gente tem umas fotos de Soledad. Eu vou pedir para a produção, por favor, colocar essas fotos enquanto a gente vai conversando. Não são muitas, mas só para quem não conhece a história de Soledad, para quem nunca viu a Soledad. Aliás, vocês são, inclusive, parecidíssimas, é impressionante. É verdade. É impressionante. Olhar para você é como ver Soledad. Nassandir, você é filha de... Eu costumo dizer que hoje já poderia ser mãe dela. Porque ela morreu tão nova, né? Morreu com 28 anos. Você é filha de dois militantes políticos. Dois militantes que foram assassinados por agentes da repressão política. Como é que você foi escolhendo os seus caminhos? Como é que você foi pautando a sua vida? Isso, de alguma forma, influenciou diretamente nas suas escolhas? Estela, eu posso só fazer um adendo ao que ele falou e logo venho aí nesse tema. Tem um aspecto muito perverso e muito cruel nessa questão da chacina, da chacra São Bento, que é o fato dele ter sido planejado com um ano de antecedência. Ou seja, todo o projeto, porque isso pode se chamar que foi um projeto, é um homicídio, né? Homicídio não, quando são várias pessoas, né? Um pequeno genocídio premeditado de uma forma, assim, extremamente cruel e extremamente... O que demonstra características dos aparatos da repressão, assim, de uma forma muito perversa, muito sádica e muito cruel. Acho que essa é a parte que a gente pode dizer que tem um certo diferencial também no aspecto bárbaro, né? Essa premeditação. Mas vamos lá. É uma coisa bem difícil de dizer. Eu tive que lidar com muitos sentimentos, muitas emoções, muitas dúvidas. Eu não sei se é uma coisa muito da minha característica pessoal de ser, que eu me dei a oportunidade de zerar, vamos dizer assim. Quem foi minha mãe, quem foi meu pai, quem foram meus avós, porque a história da soledade é uma história que vem, né? Familiar, lá do bisavô, que veio da Espanha. A história do meu pai também, que tem uma família, tem sua história também. E eu, assim, tinha a minha nacionalidade, que é cubana, ou seja, tem também toda uma herança ideológica. Tem a minha família adotiva, que também tem a sua história, que é uma história muito forte, que eu amo muito, os meus irmãos. Então, assim, eu fiquei por um tempo, assim, sem saber exatamente, né? E a arte, eu acredito que foi algo, assim, que de certa forma me confortou, me deu canais de expressão. Então, eu sempre, como eu não tinha possibilidades de seguir um caminho, um trajeto, assim, muito linear, por causa dos documentos, por causa das questões psicológicas, emocionais e afetivas, eu fui, né? Eu fui cantando, eu fui dançando, eu fui escrevendo, me envolvi com teatro, eu fui compondo uma família, eu tenho quatro filhos. Então, a vida em si foi essa experiência, esse contato, esse olhar, essas sensações. Não tem como explicar, assim, exatamente um caminho, né? Existiu, assim, muitos altos e baixos, muitos altos e baixos. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. Não saia daí, nosso intervalo é curtinho, você sabe disso. E o programa de hoje está falando um pouco da história de Soledad Barré, uma militante paraguaia que foi assassinada no Recife com requintes de crueldade em 1973. Até já. E o programa de hoje está falando um pouco da história de Soledad Barré.